Obrigado Sr. Presidente, Sras. Ministras e Sra. Secretária de Estado, Sra. Deputada Joana Mortágua. O Bloco de Esquerda traz a debate, e muito bem, a falta de vagas em creches. E efetivamente as vagas disponíveis não chegam para mais de metade das crianças em Portugal, o que tem levado ao desespero de muitas famílias. Mas o Bloco de Esquerda não traz aqui uma proposta ou uma sugestão para que de imediato esse problema seja resolvido. Portanto, aqui o que a Sra. Deputada Joana Mortágua traz é a criação de uma rede pública de creches e acabar com as IPSS e com as creches privadas. Portanto, é uma questão ideológica, ouvi, 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 o que pretende é acabar com as IPSS. Aliás, lamenta-se desde já que a Sra. Deputada, ao longo da sua intervenção, nenhuma palavra de apreço dirigiu às IPSS e às creches privadas pelo elevado desempenho que têm tido até agora. Aliás, recordo-lhe que são 374 creches privadas que já aderiram ao programa e foram ativadas para a gratuitidade. Depois, por outro lado, vem dizer que o Governo deve permitir que as câmaras municipais possam fazer acordos com a Segurança Social para ter as suas próprias creches. E é aqui que eu queria este esclarecimento. portanto, o que eu pretendo saber é que se esta oferta das autarquias que a Sra. Deputada propõe é obrigatória ou é facultativa. E pergunto também se essa oferta municipal funciona simultaneamente com o setor social, nomeadamente o associativo e o privado. E, por outro lado, esclareça-me também se no imediato ou a médio e longo prazo qual é a vantagem de ter as creches municipais se temos um setor público e privado que tão bem faz este serviço. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Obrigado.